Salve minha cigana, cigana linda, eu vim aqui te pedir uma porção de coisas, mas também te agradecer por toda a ajuda que você deu para algumas pessoas que merecem muito, 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 e que você tem ajudado até então. Eu agradeço pela ajuda, pela ajuda que você tem me dado, pela ajuda que você tem dado aos meus amigos e às pessoas que me procuram, as pessoas que procuram ajuda, então eu agradeço toda essa ajuda e também, embora a vida é complicada, tem coisas que a gente também tem que pedir, então eu estou te pedindo aí para você me ajudar com as questões com a minha filha, estou te pedindo para você me ajudar a ter a prosperidade, a ter a melhora que eu preciso daqui para frente. Para as coisas começarem a andar, para tudo começar a fluir, eu também te peço que você ajude algumas pessoas para que elas também tenham prosperidade, abundância. Minha bela e linda cigana, eu peço para você prosperidade também para as pessoas que de alguma forma estão me ajudando nas minhas redes sociais, para que eu alcance, para que melhore a minha... Então eu peço para você aí que também traga a tua energia, a tua força, para cada uma dessas pessoas que me ajudam também, né? Que estão aí me ajudando nessa minha caminhada de prosperidade, de melhora, para que as coisas comecem a fluir, para que as coisas... Eu peço toda a minha ajuda, que eu tenha as minhas redes sociais, né? As coisas que eu quero que realmente prospere, que cresça, que me dê frutos, né? Para que eu consiga realmente aí o maior engajamento das coisas e melhore também, né? Me ajuda para que eu consiga tempo para me dedicar a essas coisas, porque tem sido cada vez mais difícil, né? Eu consiga tempo e quando eu tenho, às vezes me bate um desânimo, né? De... isso eu falo com relação às redes sociais, que isso me desanima muito. Mas eu não queria que fosse assim, eu queria que eu ficasse mais animada com as redes sociais. Me ajuda nisso. Porque isso também é um projeto nosso, também é um projeto seu, também. Então, eu preciso... Eu preciso estar bem motivada e eu preciso... Claro que muitas vezes, nesses altos e baixos aí, eu não vejo o retorno. Aí me dá um desânimo. Mas acho que faz parte da caminhada de qualquer um. Nem tudo são flores, né? Eu peço a você que você me ajude. Nas questões que mais estão impactando a minha vida nesse momento, que é a minha filha. Eu preciso muito da tua ajuda nesse momento. Porque isso realmente me deu um baque, né? Eu não... Eu estava esperando, era algo previsto, era algo que eu já sabia. Mas é complicado quando você tem a resposta, né? Quando você realmente descobre que você vai ter que enfrentar o mundo. E enfrentar muita coisa. Vários desafios. Então, eu te peço aí que eu tenha força. Que as portas comecem a se abrir mesmo, né? Que eu consiga acertar as coisas dela. As terapias, as coisas que eu preciso dela. Para que ela consiga evoluir, crescer, né? E o tempo está correndo e eu preciso que as coisas começam a acontecer o mais rápido possível. Me ajuda nisso. Eu peço para mim, né? A prosperidade, a melhora. Para que eu realmente consiga que as coisas comecem a melhorar. E também eu peço não só para mim. Eu peço para os meus amigos. Para algumas pessoas muito queridas que têm me ajudado muito. Então, eu peço por elas também. Para que elas tenham prosperidade. Para que a vida delas realmente melhore. As portas se abrem. Que você traga a tua energia, a tua força. Para elas também. Eu não peço só para mim. E para todas as pessoas que de alguma maneira estão me apoiando. Gratidão cigana. Salve minha cigana linda. Salve minha pombageira cigana. Salve minha pomba. 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 Salve minha pomba.